Glória a Deus, eu queria só, eu sei que o pastor Marcos Paulo fez isso, mas eu vi que pessoas chegaram depois muitas pessoas estão nos visitando, pela primeira vez aqui na igreja, você pode levantar a sua mão tem um irmão lá no fundo, a primeira vez, isso não tenha vergonha não, deixa a gente conhecer você você é nosso irmão, a gente vai morar junto no céu, amém, amém, pela terceira vez, segunda vez aqui quem está aqui pela segunda, tem uma família aqui, que bênção, nós queremos que vocês se sintam muito bem-vindos você pode aplaudir esses irmãos, é uma honra receber vocês, nós queremos que vocês fiquem à vontade, amém, irmãos como o pastor Marcos Paulo disse, essa é a casa do nosso pai, e na casa do nosso pai, da nossa mãe a gente não tem muita cerimônia, não é verdade, a gente fica bem à vontade mesmo, e eu quero que você fique à vontade mesmo porque eu creio que Deus tem coisas poderosas, quantos estavam aqui pela manhã, levante a mão por favor agora quem não estava, levanta a mão, nossa, muita gente, é gente, não dava para vir, vocês virem mesmo não não ia ter condição, de maneira nenhuma, de receber você aqui, amém, e a igreja plantada irmãos, eu pela manhã, eu tive uma direção, e Deus me deu uma palavra, nesse primeiro culto do ano eu queria falar rapidamente, alguns pontos que eu acho importantes do que eu falei eu falei que, nós precisamos entender, que aquilo que é importante, deve ter a primazia para a nossa vida quantos concordam com isso? você está aqui comigo? eu falei também, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, e por ser o primeiro culto do ano nós deveríamos entender os princípios que a palavra traz para a minha vida e para a sua vida e como eu disse, no culto da virada, o pastor Marcos Paulo citou também Deus nos deu uma palavra, para esse próximo ano, não só para a igreja de Guará, para a nossa vida pessoal mas para todas as outras nossas igrejas, que foi 1ª Crônicas 16, do verso 7, até o 24 depois você lê em casa, amém, que vai falar sobre a importância de você cantar a palavra de milagres extraordinários, que Deus vai se manifestar na medida que a gente se comprometer com essa verdade e a outra palavra foi Isaías 54, 1, que o pastor Marcos Paulo também citou que na versão normal, que eu sempre digo na versão normal, mas a gente tem a versão, a mensagem também, né a Bíblia diz, canta a mulher estéreo, que nunca teve filho encha o ar de canções, isso é uma direção de Deus, para a minha vida e para a tua vida nesse ano não encha o ar, ou a sua casa, sua empresa, seu trabalho o ambiente onde você está, de murmuração, ou de qualquer coisa parecida em relação a isso mas encha de canção, de adoração, é uma direção específica de Deus, para a nossa vida porque o ano de 2021, Deus nos deu uma palavra também, que é o ano das profecias ao nosso respeito se cumprirem, palavras que Deus nos deu se cumprir, quantos creem nisso? você precisa pegar isso como verdade para a tua vida e a Bíblia diz, alarga o espaço da tua tenda nessa versão diz, limpe o terreno para as suas tendas amplia as suas tendas pense grande esse ano, não é ano de você pensar pequeno fala assim, pense grande é uma orientação de Deus, para mim e para você e Ele também diz, estique as cordas firma bem as estacas você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento quantos creem nisso? amém? você vai povoar cidades abandonadas e Ele diz, não tenha medo você não será decepcionado ou decepcionada não se acanhe, você não vai passar vergonha você vai esquecer completamente as humilhações da juventude ou aquelas áreas que você nunca venceu mas que você vai vencer no nome de Jesus quantos creem nisso? eu também falei que a bênção de Deus está trabalhando e isso deve permear a nossa vida já no início do ano você não deve trazer para o início do ano pensamentos negativos de maneira nenhuma eu sempre gosto de dizer que aquilo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10 e no verso 22 que a bênção do Senhor traz fala assim comigo, a bênção do Senhor traz traz o que? riquezas é a bênção do Senhor que produz sabe? riquezas que produz alívio refrigério para a nossa vida amém? então viver uma vida abençoada faz parte da bênção de Deus para mim e para você então nós devemos deixar isso claro eu também falei sobre Deuteronômio capítulo 28 que Deus ele contrasta a bênção e a maldição nesse capítulo Deuteronômio 28 a Bíblia diz se atentamente no verso 1 ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordenam ele disse que ele vai te exaltar sobre todas as nações amém? ele disse se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão quantos creem nisso? que vai vir e vai te alcançar é uma palavra de Deus para a minha vida que tem que permear as nossas vidas sabe? amado no primeiro culto desse ano você precisa deixar claro esse entendimento formado dentro de você amém irmãos? então a Bíblia nos dá várias direções e eu também falei que nós precisamos definir o nosso entendimento sobre abençoado ou sobre amaldiçoado amém? eu disse que ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em nosso favor você pode repetir comigo que fala assim ser abençoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando em nosso favor agora a questão de ser amaldiçoado é o que? é ao contrário significa ter o poder sobrenatural trabalhando contra você amém? ser amaldiçoado é ter um poder sobrenatural das trevas trabalhando contra você mas não é isso que Deus tem pra nós quantos creem nisso? nós nascemos de novo temos a vida de Deus em nosso espírito vamos transportado do império das trevas para o reino da luz agora a vida de Deus está operando em nós e a bênção do Senhor está sobre nós quantos creem assim? então amado nós devemos viver uma vida abençoada mesmo amém? você está aqui comigo e eu me lembro que eu falei uma coisa que mexeu com todo mundo aí sobre o primeiro princípio que nós precisamos entender é o ato de dar e o princípio das primícias e eu falei sobre sacrificado ou redimido fala assim comigo sacrificado ou redimido eu conversei um pouco a respeito desse assunto e falei que quando você olha para a lei mas não só na lei você vai ver Jesus falando Paulo também falando mas no livro de Êxodo não precisa abrir 13 e 2 a Bíblia diz assim consagra-me todo o primogênito todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel tanto de homens como de animais a Bíblia diz que Deus falando é meu fala assim o primogênito fala assim ou a primícia é de Deus Deus diz é dele então nós vamos entender isso amém irmãos? aqui nesse texto Deus afirma claramente que o primogênito é dele pertence a ele na verdade Deus declara que o primogênito é dele e isso é declarado mais de 16 vezes nas escrituras a esse respeito e eu acho interessante a Bíblia diz eu não vou te dar eu poderia dar uns 4 textos aqui só no Velho Testamento para falar sobre isso mas de acordo com a lei no Antigo Testamento o primogênito ele deveria ser sacrificado ou redimido fala assim sacrificado ou redimido preste atenção toda vez que um dos animais do seu rebanho desce a luz seu primogênito na lei dizia que você deveria sacrificá-lo ou se fosse considerado impuro você deveria redimí-lo como um cordeiro limpo e sem mancha resumindo o primogênito puro tinha que ser sacrificado e o primogênito impuro tinha que ser o que? redimido com este pensamento nós podemos olhar para o Novo Testamento principalmente no Evangelho do João no capítulo 1 e no verso 29 a Bíblia diz falando de João Batista ele diz assim no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo amém irmãos? Jesus ele era o primogênito de Deus Jesus era puro Jesus era perfeito em todos os seus aspectos por outro lado cada um de nós precisávamos do que? ser redimidos por conta da vida de pecado que vivíamos diga amém por favor amém quando nós olhamos para o livro de Romanos capítulo 5 verso 8 a Bíblia nos ensina algo o apóstolo Paulo falando mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecador Deus prova o amor dele entregando quem? o primogênito o melhor que ele tinha amém? então quando damos a Deus a primícia estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida porque Deus é quem começou isso então se nós fizermos a nossa parte Deus vai fazer a dele então amado podemos dar a Deus as primícias do que também? do nosso tempo e nós podemos olhar Jesus fazendo isso quando ele acordava a primeira coisa que ele fazia era o que? era ir orar fala assim comigo primícia eu preciso entender esse princípio porque se você não entender isso muitas coisas não vão acontecer então amado é muito importante sabe por que? a primeira porção ou a primeira parte ou o primogênito segundo tanto a lei como os evangelhos e a nova aliança nós vamos ver que a primeira porção é a redentora em outras palavras quando a primeira porção é dada ou sacrificada o resto é redimido quando você entrega a primeira parte os 10% os 90% os 90% é redimido você tem que entender isso amém irmãos então isso é muito importante foi sobre isso que eu falei e nós podemos olhar isso de uma forma mais ampla também quando olhamos para o livro de provérbios no capítulo 3 e no verso 9 a Bíblia diz honra honrar é dar valor é considerar é estimar honra ao Senhor com o que? com os teus bens amém irmãos você está aqui comigo honra ao Senhor com o que? não é só com você a sua chegada na igreja é com os teus bens amém irmãos e com as primícias ou a primeira parte ou do que é melhor de toda a tua renda qual vai ser o resultado? que você vai redimir o restante e então qual é o resultado? se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vir os teus lagares sabe amado eu poderia falar de Abel também quando se lembra de Abel a Bíblia diz que no final dos tempos trouxe tanto o irmão como ele uma oferta ao Senhor mas Deus recebeu dos dois? não por que não? a Bíblia diz que aconteceu Gênesis 4,3 aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor 4 Abel Abel por sua vez trouxe de que forma? das primícias da primeira parte do melhor amém? do seu rebanho e da gordura desse a Bíblia diz agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo de que caindo e sua oferta não se agradou quando nós olhamos para o livro de Hebreus você vai ver o livro de Hebreus falando sobre esse assunto e nesse quesito ele diz que quando a gente vem oferecer algo a Deus nós precisamos ter a aprovação de Deus quanto as nossas ofertas não é só trazer amém irmãos? você está aqui comigo então isso é muito importante para me encerrar o que eu disse hoje de manhã com você quando nós olhamos Paulo na sua essência mensagem de Romanos 11 e o verso 16 ele diz assim e se forem santa as primícias da massa igualmente o será a sua totalidade e se for santa a raiz também os ramos então amado a primeira parte é a porção redentora amém? você está aqui comigo então é muito importante você entender isso e eu quero conversar com você hoje à noite sobre um assunto bem interessante eu nunca falei aqui também saindo da terra do suficiente fala assim comigo saindo da terra do suficiente para a terra de abundância amém? eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso porque quantos creem que Deus tem coisas poderosas para mim e para você? então quando nós olhamos para esse assunto nós precisamos olhar a maneira que Deus tratou com o povo de Israel e quando eu estava pensando nisso hoje à tarde eu parei um pouquinho para ler e pensar a respeito disso me veio a passagem de Jericó quantos lembram? capítulo 6 de Josué quantos lembram? o tratamento de Deus com Josué obrigado então eu comecei a pensar sobre aquilo a ler um pouco a respeito daquilo e sabe amado Deus tem nos chamado esse ano e é isso que eu quero que você pegue e você que está me acompanhando também Deus está nos chamando Deus está querendo nos tirar da terra do suficiente para a terra de abundância não, eu só para eu vou dar mais uma oportunidade para quem crer amém? se você não se alegra com a palavra ela não vai funcionar para você você precisa entender isso Deus está querendo nos tirar da terra do suficiente que era o que o povo de Israel vivia eles recebiam maná todo dia para comer não faltava era o suficiente mas se eles tentassem guardar estragava agora Deus quer nos levar para um lugar que sobra e que lugar é esse? essa questão de sobrar é para a gente guardar? não sabe para o que é? para a gente ser bênção para outras pessoas amém irmãos? você está aqui comigo então a Bíblia diz a promessa que Deus fez com Abraão é algo muito interessante porque está ligada diretamente a isso Deus abençoou Abraão para ele ser uma bênção Deus te abençoou não é para você só você ser abençoado é para você ser uma bênção amém? fala assim eu sou uma bênção então amado 2021 você vai ser tão alcançado tão próspero vai viver milagres ilusitados em todas as áreas que você vai se tornar uma grande bênção para o povo amém? você vai ser a resposta de oração para as pessoas não, não você tem que pegar isso você será a resposta de oração de pessoas amém? Deus vai encontrar você na terra de abundância amém? as pessoas vão poder encontrar em você Deus amém? socorro amém? amém? você pode olhar para o seu irmão e dizer, olha se precisar de alguma coisa vai contar comigo amém? amém irmãos fala assim terra de abundância chega de viver do suficiente não faltou mas não sobrou para muita gente amém? mas o sacrifício de Jesus ele se fez para que nós nos tornássemos ricos você precisa aceitar isso de uma vez por todas amém? e Deus está liberando isso no início do ano para você viver com essa palavra o ano todo amém? Deus está liberando uma palavra para você colher o ano todinho amém irmãos? oh aleluia então abra comigo por favor lá no livro de Josué glória a Deus você está aqui comigo oh eu quero que você saia daqui amado transbordante e só a palavra pode fazer isso quando acolhida e praticada mas vamos olhar esse texto muito conhecido que me abençoou demais hoje à tarde tive um almoço maravilhoso entre família e aí depois eu fui pensar assim o que eu vou falar Sandra minha esposa foi pregar lá em cruzeiro e eu fiquei aqui e eu falei pai eu quero uma palavra mas eu quero ler um texto com você abra comigo Josué capítulo 6 quantos acharam diga amém olha o que diz ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel fala assim por causa dos filhos de Israel ninguém saia ninguém entrava fala assim comigo lockdown amém irmãos então disse o senhor a quem ao líder a Josué Deus sempre vai dar uma palavra para o líder para alcançar o povo dele para tirar o povo dele de qualquer situação amém então disse o senhor a Josué olha entreguei na tua mão quem Jericó amém o seu rei e os seus valentes o senhor chama ele daqui a pouco eu vou ler para você eu anotei algumas coisas que eu achei interessante que fui dar uma estudada na história de Jericó eu não sabia mas eu fui ver que Jericó era a porta de entrada para a terra prometida Jericó era a porta de entrada para Canaã só que tinha uma muralha que impedia o povo de entrar e Deus agora fala com Josué rapaz não olha para esse negócio não eu estou entregando na sua mão não só Jericó mas o rei e os seus valentes naturalmente falando e principalmente naquele contexto era um absurdo quando você lê todo o contexto da história era um absurdo mas é isso que Deus quer nos chamar atenção para esse ano sabe aquelas coisas que é um absurdo acontecer ele está dizendo eu estou entregando a sua mão agora pensa grande por favor irmão porque derrubar aquela muralha era algo absurdo Deus quer fazer algo absurdo na tua vida eu peguei isso para minha vida hoje à tarde eu falei ah meu pai do céu eu quero já que é para crer eu vou crer para a coisa grande amém vou sair dessa terra do suficiente e vou para a terra de abundância se o meu problema é Jericó vai ter que cair porque já Deus disse que já entregou amém irmãos olha aí para o teu irmão ele já entregou amém irmãos aleluia glória a Deus não importa se tinha lockdown vai ter que abrir amém aleluia então irmãos eu acho importantíssimo isso daqui ele diz que ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel ninguém entrava ninguém saía então disse o Senhor a Josué entreguei na tua mão Jericó o seu rei e seus valentes três vós pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez assim fareis por seis dias quatro sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas cinco e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro ouvindo voz o sonido dela todo o povo vai fazer o que? irmão isso é uma loucura você não tem noção do quanto de soldado inimigo tinha do que representava aquela muralha e Deus falou assim eu te entreguei na tua mão e Josué falou assim como é que a gente vai vencer esse negócio aí fica tranquilo você só vai rodear ela levar a arca carregar minha presença depois vou pedir para você dar um grito ele falou você está de brincadeira comigo amado essa história é rica demais para o que Deus quer trazer para os nossos dias se você ficar atento ao que Deus está querendo dizer esse começo de ano vai marcar a sua vida pode ter certeza que eu estou te falando porque Deus já quer derrubar a muralha no primeiro culto amém já vai cair por terra no primeiro amém você está aqui comigo então olha só então com cinco e será que tocando longamente a trombeta chifre de carneiro ouvindo o voz o sonido todo o povo gritará com grande grita o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele cada um qual em frente de si então Josué filho de num chamou os sacerdotes a liderança dele e disse-lhes levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do senhor e disse ao povo passai e rodeai a cidade e quem estiver armado passa adiante da arca assim foi como Josué disser ao povo os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do senhor os seguiam fala assim comigo a presença os seguiam nove diz assim os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam a trombeta e retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente dez porém ao povo ordenaram a Josué dizendo não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga gritai então gritareis então amado eu fico pensando nessa história nesse contexto aqui e eu acho muito interessante para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse assunto nós precisamos olhar para a maneira que Deus tratou com o povo de Israel e como preparou seus corações para entrar na terra prometida e eu quero te trazer você para dentro dessa história porque a coisa importante aqui que Deus quer nos ensinar foi a obediência deles revelada nessa história de conquista e destruição de Jericó que era o que? uma fortaleza inimiga repita assim comigo fortaleza inimiga sabe amado só com essa palavra que nós poderíamos pensar muita coisa muitas coisas pessoas não não tomaram posse ou não acessaram porque elas carregam fortalezas nas suas mentes e elas acham que não pode quando Deus diz que pode quando Deus diz que já abençoou quando Deus diz que a bênção trabalha em teu favor diga amém por favor então isso é muito importante entender por isso que muitas pessoas estão com Jericó na mente amém irmãos então como eu disse para você um pouco atrás ela era a porta que eles precisavam atravessar para possuírem a terra que era o que? as muralhas de Jericó agora tem uma coisa a fé e a obediência foram determinantes para que eles avançassem e entrasse naquilo que Deus tinha para eles porque o Senhor tinha dito eu entreguei nas tuas mãos não só a Jericó mas o seu rei e os seus valides quem entregou Deus então eles só precisavam descansar naquela palavra da mesma forma que Deus fala comigo e com você ele liberou uma palavra para nós para esse ano o que você precisa é crer e descansar naquilo que Deus falou e agir à altura então Jericó era uma fortaleza inimiga que guardava o que? a entrada e o que eu acho interessante quando você vai estudar não havia outro caminho para Canã diga amém por favor não havia exceto por essa cidade Jericó não podia ser contornada ela não podia ser rodeada ou esquecida ela precisava ser o que? conquistada eu quero que você vá trazendo isso para a sua vida sabe aquelas situações e Deus ele está trazendo isso para mim e para você agora no início do ano então Jericó era o que? era a porta de entrada para Canaã assim como a porta de saída do que? do deserto da terra do suficiente era a porta de entrada para o melhor que Deus tinha para a terra de abundância mas era a porta de saída do deserto da vida que você não aguenta mais viver então você e você não tem como contornar você não tem como dizer não eu não eu não tenho eu vou fazer outra forma não tem amém irmãos? vai ter que cair agora vai cair no início do ano amém irmãos? então isso é importante demais então assim como a porta de saída do deserto que era o que? a terra apenas do suficiente onde Deus enviava o maná todos os dias quando eles tentavam guardar o maná o que que acontecia? estragava então Deus desejava conduzi-los a uma terra de bênção e abundância onde comeriam o que? o pão sem escassez e nada lhes faltaria isso é uma promessa que Deus nos deu não só para eles mas Deus deu essa promessa no livro de Deuteronômio capítulo 8 e o verso 9 eu vou ler para você a Bíblia diz assim terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre 10 comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu você tem que pegar isso hoje eu sei que eu estou sendo boca de Deus para a tua vida sabe amado você não vai dizer que Deus não te falou uma promessa para esse ano Deus está dizendo que Ele está te fazendo entrar numa terra e não só fazendo mas Ele mesmo está se encarregando de destruir os inimigos agora onde está destruído na sua mente porque Deus já fez isso por meio de Cristo Jesus para mim e para você agora eu preciso fazer cair essa muralha essa muralha que que você diz que não consegue que para você é difícil hoje isso acaba na sua vida eu declaro um tempo novo eu declaro uma nova estação eu declaro seja bem-vindo para a terra da abundância a terra do mais mais do que suficiente esse é o ano que Deus tem para mim e para você você não vai precisar colocar força diz o Senhor aleluia aleluia vai ser assim irmãos Deus disse está escrito Ele me inspirou e eu estou falando para você crede nos seus profetas e prosperareis terra de abundância terra de fartura vai trabalhar menos e vai ganhar mais aleluia os dons e os milagres vão começar a operar com força na tua vida na tua casa na tua família no teu trabalho tudo o que você fizer vai prosperar hoje começa algo novo é o terceiro dia é o terceiro dia Ele está liberando a palavra dEle aleluia terra de abundância terra de abundância chega de suficiente chega esse é o tempo de Deus sobre a sua vida é o tempo das profecias se cumprirem na tua vida palavras que você recebeu palavras que a tua família recebeu palavras que pessoalmente você recebeu esse é o tempo do cumprimento das profecias diz o Senhor aleluia 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 sua cabeça vai girar Para onde você olhar Vai ser bênção Não se assuste Sabe por quê? Ele está mandando te dizer Que Ele está trazendo chuva nas suas sementes Você tem sementes plantadas Deus não esqueceu De nenhuma delas Aleluia Oh, aleluia Deus não esqueceu Das suas sementes Elas são memorial Diante de Deus Ele mandou, diga ao meu povo Que eu estou soprando Estou trazendo o vento A chuva Sobre as sementes que eles plantaram Aleluia Vai crescer para a direita Para a esquerda, para a frente Para trás, alarga O espaço da tua tenda Firma bem as suas estacas Ele é aleluia Vai ser sobrenatural Tem tudo a ver com Ele Não tem nada a ver comigo e com você É a palavra dEle Aleluia 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 Não vai faltar Vai vender Vai comprar Vai fazer negócios Vai ser abençoado Pessoas vão te procurar Pode pegar isso Deus está te tirando A geração Homens que não desiste Homens que não para Muralhas vão ter que cair Diante de você Comerais O pão Sem escassez Amém Irmãos É promessa Aleluia Glória a Deus Quando nós olhamos para esse texto Jericó tinha as suas fortificações Impressionantes Em defesa Parecia impossível entrar na cidade Jericó estava rigorosamente fechada Diz o texto Ninguém entrava E ninguém saia Mas as pessoas esqueceram de um Deus poderoso Que tinha dado uma promessa lá atrás Deus falou quando Moisés partiu e disse Josué fica tranquilo Assim como eu fui com Moisés Lembra que eu abri o mar Eu vou ser com você também Sabe amado Deus tem sido comigo Deus tem sido com esse ministério Deus foi com o pastor Bando Tem sido com o apóstolo Guto Ele mandou te dizer Ele vai ser com você também Amém Amém Esse ministério carrega uma unção Nós somos da fé amado Nós não somos daqueles que retrocedem Tem uma unção que permeia a nossa vida O manto apostólico caiu sobre nós O espírito da fé É aquilo que nós carregamos Sabe amado Sabe por que a nossa igreja é assim O povo chama a gente de louco Outra hora chama a gente de rico Chama a gente de doido É porque as pessoas ficam tentando nos encontrar Mas a gente está escondido em Cristo Amém Elas tentam entender a gente Você como é que entende esse povo? Só por meio de Cristo Amém Só por meio de Cristo Amém irmãos Oh aleluia Então Jericó representava o que? A fortaleza deles E fortaleza do que? De medo De descrença Que os impedia de entrar para o que Deus tinha para eles Não é diferente hoje Quando você olha Para muitas coisas que acontecem nos nossos dias E na vida de muitas pessoas Então da mesma forma que eles foram dominados Pelo medo e a descrença É assim com muitos de nós Em áreas da nossa vida Achamos que não vamos poder romper Ou que não vai dar certo Ou como é que isso vai acontecer É impossível Só se fosse um grande milagre Então é exatamente isso Que vai acontecer Amém Um grande milagre mesmo Essa muralha caindo Mas ela tem que cair na sua mente Ela tem que ser desfeita na sua mente Amém Então amado Agora cabe A eles e a nós Enfrentar o que? Jericó Você não tem para onde correr Porque ele disse Deus entregou Eu acho interessante que Quando Deus fala com Josué Eu entreguei Jericó O seu rei E os seus valentes Para você Ele falou assim Então tá bom Agora enfrenta ele Agora eu acho interessante Essa questão de Deus enfrentar Deus manda os músicos na frente Você vai ver Acabe Josafá A mesma coisa Deus manda as trombetas Os trompetistas na frente É Eu quero que você pense Sobre isso Vai a arca E aqueles camaradas na frente E Deus fala algo louco Inusitado Principalmente para aqueles dias Deixa eu te dizer Não espere normalidade Deus vai te dar direções loucas Mas pastor Mas e os outros E eles então? Sabe Literalmente Eles ganharam no grito Diga amém Foi no grito Amém Literalmente Foi no grito As pessoas mais Não sei para que fazer esse barulho Ah vai falar com Deus então Foi Deus é quem inventou esse negócio Para que correr? Não então Explica para que sete dias rodear a cidade Era melhor andar Rodear devagar Porque correr sete dias Não ia dar certo Né? E no último sete vezes Durante seis dias Um dia Uma vez E no sétimo Sete vezes Agora esse processo É que eu acho interessante A gente fica tentando entender Qual é que seria A forma de Deus Não Deus estava querendo mostrar Que existe um processo Sete dias Para você confessar coisas Para você falar coisas Para você não desistir Deus tinha dado uma palavra Eu não vou entrar nessa questão de medicina Nem nessa questão de nutrologia Que as pessoas dizem Que quando você começa A adequar o seu corpo Durante sete dias Há um tratamento Você vai fazer o seu corpo mudar Amém? Faz um jejum de sete dias Para você ver Rapidinho ele cede É Os oi caem Alguns passam mal Vai afetar De alguma forma Amém? Deus nos deu Uma terra prometida Mas Provavelmente Temos uma fortaleza De Jericó De medo De descrença Em nossa mente Que permanece Em nosso caminho Que nos impede De entrar Dizendo que Não é para nós Não podemos possuí-las Você já conversou Com pessoas Que pensam assim Mas Essas pessoas Que pensam assim Elas não invalidam O que Deus disse Ao respeito dela Porque essa palavra Aqui é para todo mundo Agora pessoas Por se expor Ficar na frente De Jericó E falar Rapaz Isso é impossível Né Algumas pessoas É Tem Grandes desafios E quando elas olham Para a condição natural Elas falam É impossível E porque elas se condicionam O que elas estão pensando Elas desistem Quando Deus na verdade Diz em frente Agora o problema Que a gente quer Por que as pessoas desistem Porque elas querem Tratar isso de forma natural E essas coisas Não se tratam de forma natural De jeito nenhum Amém De maneira nenhuma Então Se desejarmos Sair da terra Do apenas O suficiente Para a terra da abundância A nossa Jericó Precisa ser conquistada Temos que enfrentar Essa fortaleza Derrubá-la Destruí-la Usando o que? Armas poderosas Palavras de Deus Que são o que? Palavras de fé A gente acha Que vai destruir o que? Com 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 canhão Não é verdade? Com uma dinamite Não Sabe Eu não sei se você lembra A Bíblia fala lá No livro de Efésios Do escudo da fé E da espada do Espírito Sabe amado Você tem uma arma de defesa Mas você tem uma arma de ataque Essa arma de defesa Que é o escudo da fé É para que essas coisas Não atinjam a sua mente Quando palavras vêm em conta Você coloca o escudo da fé Está escrito E da mesma forma Que está escrito Você se defende Você abaixa E diz Está escrito Isso, isso e aquilo Para a tua vida Mas se você não usa Essas armas Que a Bíblia diz Que é para você usar Amém? Você precisa usar Você precisa entender isso Abra comigo por favor Segunda Coríntios Capítulo 10 E o verso 3 Olha o que a Bíblia diz Por quê? Segunda Coríntios Capítulo 10 E o verso 3 Com base nesse texto Nós estamos falando Saindo da terra do suficiente Para a terra da abundância Mas nós precisamos destruir fortalezas A Bíblia diz assim Porque embora Andando na carne Ou tendo esse corpo de carne Nós não militamos Segundo a carne Paulo diz para os Coríntios Sabe por quê? Verso 4 Porque as armas Da nossa milícia Não são o quê? Carnais E sim poderosas Em? Para destruir o quê? Fala assim comigo Fortalezas Fortalezas Que era o caso de Jericó Fortalezas De que forma que é isso? Anulando nós O quê? Sofismas E toda altivez Que se levante Contra o conhecimento de Deus E levando cativo Todo pensamento A obediência de Cristo Presta atenção no 6 E estando prontos Cada um de nós Para punir Toda a desobediência Uma vez completa O quê? A vossa Submissão Amém amado? Nós devemos estar prontos Para nos submeter A palavra de Deus Nós precisamos amado Mesmo estando Nesse mundo natural E enfrentar Situações naturais Mas nós que nascemos de novo Que temos a vida de Deus As nossas armas Elas não são carnais Elas são poderosas Poderosas em Deus Para destruir o quê? Sofismas Pensamentos errados Que o diabo traz Dizendo Eu não consigo Eu não posso Eu não tenho Amém irmão? Você está aqui comigo? Agora De que forma Que nós fazemos isso? Anulando nós Eu é que anulo Essas coisas Como com a palavra Amado Amém? E toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Qual o conhecimento De Deus? Que é a vontade Dele Que você seja Bem sucedido Que você viva Uma vida De ampla suficiência Amém? Então Deus Está nos chamando Quando nós olhamos Para esse contexto E agora Olhando para a nova aliança Para o bom combate Da fé Amém? Fala assim comigo Bom combate Por que é o bom combate? Porque essa luta Já foi vencida O que você precisa Está expôs Firmes Essa é a sua posição Lembra? Josafá disse Deus falou para ela Essa luta Você não vai ter que lutar não Ele falou assim Ficar e falar Divede O livramento Ou o salvamento Que eu vos darei Agora qual é O seu posicionamento? Falar o que crer Não importa Qual a situação A família que você nasceu O problema que se levantou O que você tem que falar É a palavra Amado Muitas pessoas Se desanimam Se desencorajam Com igreja Com essas coisas Porque elas Param Por conta de situações naturais Mas a Bíblia nos ensina Que nós devemos olhar Para o autor E consumador Da nossa fé Amém irmãos? Então quando Josué Estava olhando para Jericó E planejando O que iria fazer O Senhor Apareceu para ele E olha só o que diz Josué capítulo 5 E o verso 13 Eu fiquei imaginando Ele olhando Para aquelas muralhas E falou assim Meu amigo Como é que vai ser Esse negócio Como é que eu vou Esse negócio vai cair Agora olha só O Senhor aparece A Josué Estando Josué Ao pé de Jericó Levantou os olhos E olhou E eis que se achava Em pé Diante dele Um homem Que trazia na mão Uma espada Nua Chegou-se Josué A ele disse És tu dos nossos Ou dos nossos adversários 14 Respondeu ele Não Sou o príncipe Do exército Do Senhor E acabo de chegar Então Josué Se prostrou Com o rosto em terra E o adorou E disse-lhe Que diz Meu Senhor Ao seu servo Respondeu o príncipe Do exército do Senhor Que é a figura De Jesus Cristo A Josué Ele disse o que Descalça as sandálias Do seu pé Porque o lugar Em que estás É santo E fez Josué assim E o que aconteceu Nessa conversa O Senhor Deu instruções Precisas E presta atenção E incomuns Para conquistar Jericó Fala assim Fala assim Instruções Precisas E incomuns Você concorda comigo? Com certeza Ele falou assim Eu já te entreguei Mas você vai fazer O que? Seis dias Você vai rodear No sétimo dia Vai ser sete vezes Quem é que vai na frente? Eu quero que você coloque gente Para tocar a trombeta Eu quero que você faça isso Leva a arca Instruções precisas Preciosíssimas Para a nossa vida hoje Considerar a presença de Deus Considerar a palavra Lembra da liderança Que Deus coloca na frente Louvou ações de graça Na nossa boca Cantar a vontade de Deus Diga amém Por favor Esse texto é rico De direções De instruções Poderosas Para a minha vida E para a sua vida E ele também dá Uma instrução Que é incomum Ele diz Para os É porque Quando a gente vai olhar A história de Jericó Amado Eles estavam armados Até os dentes Eles queriam destruir Aquele povo inimigo Queria destruir O povo de Israel E Deus dá uma instrução Para destruir ele Sabe como Cantando e tocando trombeta E depois no final Gritar São coisas Incomum Você concorda comigo Por isso que Às vezes Você vê um irmão Correndo Outro gritando Isso é algo Incomum Mas quem foi Que falou com ele Deus E como é que você Quer se intrometer A achar que é loucura Porque não é você Que está no lugar dele Ele está cansado De viver Naquela questão Do suficiente Agora para ele romper Deus vai dar direções Em comum Aí ele falou assim Rapaz Mas não precisa disso Então rasga a Bíblia Rasga a Bíblia Então E não é só No Velho Testamento Não Na Nova Aliança Então Misericórdia Amém Irmãos Eu quero Que você Pegue isso Para a sua vida No começo do ano Porque eu sei Que coisas Estão sendo destruídas Pelo entendimento Da palavra de Deus Então o Senhor Deu instruções Precisas e incomuns Para conquistar Jericó Essas direções Se destinavam A o que? A levar a Israel A um lugar De fé E Obediência Porque ele Ia ter que Eles iam ter que Dar passo De fé mesmo Eles estavam Crer que era o Senhor Que estava falando com ele Sabe amado Imagina você Diante de um Desafio absurdo Na sua vida E Você sabe Que é a vontade de Deus Você romper Você viver Uma vida melhor E agora Você não sabe o que fazer Mas está orando A respeito E de repente Chega alguém Do seu lado E fala E aí meu irmão Pai do Senhor Você Ô rapaz Rapaz Quem é você? Eu sou o príncipe Do Senhor É Você ouvir Trazer umas instruções Aí pra você Suas orações Foi ouvida Amém E aquele Que é a figura De Jesus E eu não sei Se você sabe Mas quando você Olha pra nova aliança Quando você Canta louvores A Bíblia diz Que você entroniza O Senhor no culto E ele vem fazer o que? Dar direções Depois que você adora ele Lembra que Josué se prostou E o adorou E por que você acha Que seria diferente? Ele está nos dando instrução Mas no primeiro culto No primeiro culto Da família Porque ele quer Que você desfrute De abundância Esse ano Amém De graça De favor Em todas as áreas Da sua vida Então essas direções Se destinavam A levar Israel A um lugar de fé E de obediência Porque naturalmente Olhando pra aquela muralha Era impossível Agora porque Deus falou Ele falou assim Então está certo Tanto é que ele Andou em fé Porque ele agiu A altura Da palavra que ele recebeu Ele deu direções E ele fez Amém Você está aqui comigo? Fez exatamente Como o Senhor falou Amém Agora não é diferente Comigo e com você Deus vai nos dar direções Também Às vezes incomum Amém E você não tem Consultar carne e sangue As revelações Que Paulo teve Pode ler Amém O Senhor disse A Josué Como também Falar comigo e com você Hoje O que? Presta atenção Não precisa abrir Vou citar pra você De novo Josué capítulo 6 Verso 2 Então disse o Senhor Olha Fala assim Vê Entreguei Na tua mão Jericó O seu rei E os seus valentes O Senhor está mandando Eu te dizer Que ele está te entregando Na sua mão Hoje Aquele Jericó Da sua vida Aquela muralha Que parece que não vai sair Que é impossível Eu estou entregando Hoje Na sua mão Amém Não só Jericó Mas todo tipo De dificuldade Também Eu estou entregando Pra você E os valentes Também Aqueles que querem Ele se levantar Contra você Quando ele está Entregando Hoje Amém Pega isso Pra sua vida E você que está Em casa também Porque ele está Te tirando Da terra Do suficiente Para a terra De abundância Amém Amém Irmãos Nós sabemos Que no final Desses sete dias Rodeando a fortaleza De Jericó E declarando Sobre a presença E a grandeza De Deus Por meio Das trombetas E anunciando A queda Da cidade Ou fortaleza Fé foi liberada E um grande grito De louvor E vitória Foi estabelecido Amém Você está aqui comigo Então Quando queremos E obedecemos A Deus Ele trabalha Por meio De nós E por nós Para fazer O que não podemos Eu vou repetir Quando queremos E obedecemos A Deus Que foi o que Josué fez Junto com o povo Dele Quando queremos E obedecemos A Deus Ele trabalha Por meio De nós Porque nós Vamos ter Que ter a nossa Parte Amém E depois Ir por nós Para fazer O que nós Não podemos Fazer Amém Irmãos Então A destruição De Jericó Ainda demandava Algo mais A gente acha Que era só Derrubar Deus estava Querendo Que eles Entrassem Na terra De abundância Agora Lembra Você só Pode ter O que você Planta Então A questão Não era Só as Muralhas Caírem Amém Irmãos Eu já estou Encerrando O grupo De música Pode vir Para cá Eu já Dei muita Palavra Hoje Amém Então A destruição De Jericó Ainda demandava Algo mais Teria que ser Entregue Como ofertas E primícias Eu não Tinha visto Isso Olha que Interessante E eu queria Que você Abrisse lá Comigo agora Josué Capítulo 6 Aleluia E o Verso 16 Oh Aleluia Josué 6 O Verso 16 Sabe Amado Deus Está nos Chamando Para algo Sério Quando eu Li Esse texto Hoje Eu falei Meu Pai Eu já Entendi Porque Ele Está Falando A primeira Parte Ainda Ele Está Falando Sobre Sacrificado E Redimido E Deus Ele Estava Querendo Fazer O Povo Entrar Naquela Terra Prometida Mas Deus Ele Estava Querendo Estabelecer Um Princípio Antes A questão Não era Só Jericó Cair A questão Amado Não é Só você Destruir Sabe Pensamentos Mas é Você Estabelecer Princípios Também Na sua Vida Para que Você Desfrute De uma Vez Por Toda Da Terra De Abundância Da Terra Prometida Que era Canaã Agora Lembra A porta De Entrada Para a Terra Prometida Era Jericó A Porta De Entrada Que Deus Tem Para Você É Esse Problema Ah Não Você Tem Que Pegar Isso Todas As Vezes Que O Diabo Se Levantar Contra Você Deus Vai Usar Aquilo Para Te Abençoar Deus Vai Usar Aquilo Para Te Colocar No Dobro Porque Deus Ele Vai Se Tornar Tua Justiça Por Causa Do Sacrifício de Jesus E A Velha Aliança Deixa Claro Isso E Eu Fui Dar Uma Olhada Uma Estudada Eu Fui Muito Abençoado Com Isso Porque Está Ligado Diretamente Aquilo Que Eu Falei Pela Manhã Por Isso Seria Importante Você Escutar O Culto Pela Manhã Amém Irmãos Olha o Que Diz Josué Capítulo 6 E O Verso 16 Sucedeu Que Na Sétima Vez Quando Os Sacerdotes Tocavam As Trombetas Disse Josué Ao Povo Ele Disse O Que Gritai Eu Quero Que Você Pensa Sobre Isso Gritai Porque O Senhor Vos Entregou A Cidade Olha Para Cá Por Favor Quando Ele Disse Gritai Jericó Já Tinha Caído Não E Eu Quero Que Você Entenda Que Sete Dias Tem Nessa História Sete Dias Eles Olhando Para Algo Impossível Eu Não Sei Quanto Tempo Situações Se Levantaram Contra a tua Vida Que Você Não Consegue Vencer No Caso Da Mulher Do Fluxo De Sangue Foram Doze Anos Quanto Se Lembra Disso No Caso De Israel Também Que Era Travessia Não Era Quarenta Anos Quanto Se Lembra Mas Por Causa De Incredulidade De Um Coração De Incredulidade Eles Ficaram Muito Tempo No Deserto Nesse Contexto De Jericó Nós Estamos Falando De Sete Dias E Quando Eu Fiquei Pensando A Respeito Disso Sabe Amado Eu As Vezes Nós Queremos Experimentar Coisas De Deus Mas Nós Não Queremos Sacrificar Coisas E Eu Acho Que O Maior Sacrifício É Você Mesmo De Você Botar Sua Alma No Lugar E De Você Crer De Uma Vez Por Toda Que O Que Está Escrito E As Direções Que Deus Dá É Verdade Ao Ponto De Você Praticar De Sair Pela Sua Boca E É Isso Que Eu Acho Interessante Porque Quando Ele Começa A Falar Com O Povo Gritar Porque O Senhor Já Nos Deu Amado A Muralha Não Tinha Caído Mas Aquele Líder Sabia Porque Sabia Primeiro Porque O Senhor Falou Com Ele E Depois Que Eles Fizeram Tudo Que Tinha Feito Ele Falou Assim Pode Gritar Porque O Senhor Nos Deu Aquilo Que É Nosso Amém Irmãos E Olha Só O Que Diz Aqui Gritai Porque O Senhor Vos Entregou A Cidade Porém A Cidade Será Condenada Ela E Tudo Quanto Nela Houver Somente Viverá Raabe A Prostituta E Todos Os Que Estiverem Com Ela Em Casa Por Quanto Escondeu Os Das Coisas Condenadas Para Que Tendo As Vós Condenado Não A Tomeis E Assim Torneis Maldito Arraial De Israel E Confundais O que Ele está Dizendo Vai Cair Vai Ter Muita Coisa Boa Mas Eu Não Quero Que Vocês Peguem Nada Amém Para Que Vocês Não Amaldiçoe A Terra De Abundância Amém E Eu Poderia Te Dar Vários Outros Exemplos Nas Escrituras A Respeito Disso Sobre A Capa De Acã E Aí Vai Amém Olha Só O que Diz 19 Porém Toda Prata E Ouro E Utensílios De Bronze E De Ferro São Consagrados Ao Senhor Irão Para O Seu Tesouro Diga Amém Por Favor Gritando Tentou Pois O Povo E Os Sacerdotes Tocaram As Trombetas Tendo Ouvido O Povo O Sonido Da Trombeta E Levantando Grande Grito Ruínas Ruíram As Muralhas E O Povo Subiu A Cidade Cada Qual Em Frente De Si E A Tomaram Tudo Quanto Na Cidade Havia Destruíram Totalmente Ao Fio De Espada Tanto Homens Como Mulheres Tanto Meninos Como Ovelhos Também Bois Ovelhas De Jumentos Sabe Amado Quando Nós Olhamos Para Esse Texto Fica Claro O que Deus Estava Querendo Fazer Eu estou Destruindo Aquilo Que Impedia Vocês Mas Aquilo Que Impedia Vocês Isso Daí Vocês Vão Ter Que Entregar Para mim Deus Destrói Jericó Mas Jericó Se Torna Primícia Para Deus Para Eles Entrarem Na Terra De Abundância Sabe Se Você Continuar Lendo Esse Texto Você Vai Entender Isso Sabe Amado O que Eu quero Falar Com Isso Que Você Por ser Da Fé Fazer Parte Dessa Visão Você Não Pode Desistir De Falar O que A Bíblia Diz Que Você Tem Que Falar A Bíblia Já Diz A Palavra Diz Que O Senhor Te Abençoou Com Toda Sorte De Benção E Deus Ele Decretou Algo Para Minha Vida E Para Sua Vida Não Importa O que Estão Dizendo Mas Ele Está Entregando Na Minha Mão E Na Sua Mão No Início Desse Ano Algo Sobrenatural Da Parte Dele Eu Queria Que Você Ficasse Em pé Por favor Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia 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 Glória 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 Oh Aleluia Glória Deus Oh Pai Obrigado Oh Aleluia Hoje é um culto de ceia Irmãos Sabe Eu quero que você Pegue essa palavra Hoje Sabe Deus Ele Trouxe Orientações Poderosas Para mim Para você Sabe Hoje é o primeiro culto Da família Aqui Eu sei que muitas pessoas Não estiveram aqui Pela manhã Mas eu quero que você Entenda Que aquilo que Deus tem Para mim Para você É algo Sobrenatural E direções E direções Vão ser incomuns Não espere Normalidade Sabe Eu posso até citar O caso típico Do que aconteceu Com o Alexander De alguma maneira De alguma maneira O diabo O diabo se levantou Contra algo Que era dele E o diabo Achou que talvez É Tiraria ele da fé Ou de qualquer coisa Parecida O carro dele Deu perca total Graças a Deus Não machucou ninguém E ele me ligou Na hora Na hora Eu tive paz No meu coração Fique em paz Sabe Ele poderia pegar Aquela situação E mergulhar Sabe Meu Deus O que foi O que eu fiz Amado Não é o que você fez É o que você representa Sabe Você carrega O Todo Poderoso Dentro de você A mão do Senhor Está sobre a sua vida Você anda na contramão Desse mundo Mas todas as vezes Que o diabo Se levanta contra você Ele te credencia Para a dupla honra Sabe Milagres Vão começar A se manifestar De forma poderosa Sabe Esse ano De 2020 Que passou O diabo Entrou contra a vida De muita gente Contra essa nação Contra a igreja Então Deus Ele já deu uma resposta Ele falou assim Eu entreguei Na sua mão Amém Você crê comigo Sabe aquela situação Que você achava impossível Eu quero que você pense Eu quero que você Pense mesmo Eu quero que os meninos Subam o tom O volume Nós vamos começar A orar em outras línguas Que o Senhor Vai começar A te dar direções Quantos creem Que Ele é vitorioso Oh Aleluia Isso Começa a imaginar Aquilo que seria impossível Sabe Eu tenho Uma palavra Do meu espírito Deus tem falado De terras Deus está dando Terras Para pessoas aqui Você tem desejado É direito seu É direito da sua família Ele não só vai te dar A terra Mas vai te dar A condição De construir E de você fazer Aquilo que você quer Amém Oh Deus Está te tirando De uma terra também E te levando Para outra Talvez mudanças Estão acontecendo Naturais Amém Isso é uma palavra Que está no meu espírito Haverá mudanças Diz o Senhor As peças Do xadrez Vão ser vestidas Diz o Senhor As peças Vão ser vestidas Mudanças Mudanças Oh Mudanças De casas Mesmo Aleluia Mudanças De emprego Mesmo Oh Pra aumento É pra melhor Não é pra pior Não É pra aumento Diz o Senhor Promoções Dentro da sua empresa Vai haver mudanças Que vai alcançar A tua vida Vai alcançar A tua família Na sua área Que você trabalha Vai haver aumento Pra tua vida Vai haver crescimento Jericó Vai estar caindo Oh Aleluia Vai haver aumento Diz o Senhor Na proposta De que? Pra que o Evangelho Se propague Aleluia Você vai terminar A obra que você começou Vai terminar Com graça Vai sobrar Diz o Senhor Aleluia Oh Aleluia Palavras estão vindo Aleluia Mudança de nações Direções estão sendo dadas Obedeça ao Senhor É algo incomum mesmo É algo sobrenatural Eeeh Aleluia Aleluia O Espírito do Senhor Está sobre mim Oh Mudança de cidades Pessoas estão chegando Milagres estão em manifestação Deus está afetando Seu destino Seu destino está sendo alinhado Para o cumprimento Do propósito de Deus Chegou uma nova estação Entra pelas portas Que o Senhor está abrindo Aleluia Aleluia Eeeh Aleluia Coisas incomuns Aleluia Aleluia Peças estão sendo mudadas No xadrez Direções estão sendo dadas O Espírito do Senhor Está caindo sobre essa reunião Primeiro culto do ano Que é o terceiro dia do ano Há uma manifestação do Espírito Aleluia Sim, Pai Aleluia Sim, Pai Você precisa crer que tem algo acontecendo agora mesmo Agora Ele te entregou Sua gericó na mão Ritorioso é Na tempestade está Aleluia Teu nome Isso, declara isso Isso, isso Eu te adorarei Aleluia 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 E aí Vitorioso é Na tempestade É o ano da sua vida É o ano da sua família É o ano de palavras Aleluia 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 Essa semana Venha Vitorioso é Vitorioso é É o ano da sua família Vitorioso é Poderoso é aleluia que venha que venha nós clamamos que é o Espírito da fé que o Espírito da fé haverá salvação de almas centenas e centenas o nosso terreno aleluia Pega, pega, pega É seu direito Pega, aleluia Terra de abundância Vai te manifestar Aleluia Aleluia Chegou Chegou a nossa hora Essa é a hora da igreja Os últimos dias Grandes manifestações De milagres, de poder De curas Aleluia Puxa Puxa É seu É seu direito Ai meu Pai Aleluia Sim Senhor Sim Senhor Aleluia A onda de glória Está sobre esse lugar E aí na sua casa Aleluia Ei 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 Sabe O que levou aquele povo Pra terra de abundância Sabe o que foi? Um grito Vamos lá Aleluia 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 Tempo do mais Tempo do mais O El Shaddai O Deus todo poderoso O Deus que não falha O Deus que não se cansa O Deus que trabalha Para aqueles Para aqueles que nele esperam Aleluia Ei Ei Ai meu Pai eterno Ai meu Deus Pentecostes Pentecostes Aleluia 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 Muralhas Muralhas vão estremecer Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Que glorioso é Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos em vão Teu trono acima está Aleluia Teu nome multável é Ei!